O nosso querido CSGO completou 10 anos essa semana e eu resolvi trazer pra vocês algumas skins de CSGO que durante esses 10 anos não foram geradas Skins que nunca ninguém conseguiu dropar nem craftar no CSGO E consigo, e se você gosta de curiosidade sobre skins, que é o que eu mais trago pra vocês aqui no meu canal, já deixa aquele likezão E hoje vai ser só item insano galera, só skins iradas que nunca foram dropadas, ou seja, que durante 10 anos de jogo Nunca ninguém conseguiu dropar ou craftar, porque realmente são skins raríssimas, são skins que tem chances muito baixas de serem dropadas Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena, agora temos o K-Drop Uou, que boa! Ah, ah, ah K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas Galera, a dica da vez é o Trades.gg, um site pra vocês trocarem skins de CSGO Uma variedade quase infinita de skins, um estoque milionário de skins de CSGO Pra você poder dar uma apimentada nas suas skins, trocar algumas skins antigas por skins novas Num site que oferece um preço muito melhor do que os sites competidores de trocas de skins E com o link da descrição, com o código LUBINIO TRADE, você consegue 10% de bônus pra primeira compra ou troca no site Galera, a gente realmente só tem duas formas de pegar essas skins da lista Ou abrindo caixas, ou fazendo contratos de troca Mas claro que facas não são possíveis de serem geradas em contratos de troca Facas só conseguem ser dropadas em caixas mesmo Então vamos começar com a única skin dessa lista que pode ser craftada e dropada em caixas Estamos falando de uma AK-47 Case Hardened Blue Jam Eu falo muito desse pattern em específico aqui no canal Que é o pattern que tem essa bundinha toda azul e essa cicatriz E é exatamente o pattern 661 E bem, o que a gente tem de tão raro nessa AK-47? Nunca foi dropada então uma AK-661 Statue Track Factor New, galera Com o float aí mais baixo do CSGO Então a gente tá vendo uma que é Minimal Air Statue Track Mas uma 661 Statue Track Factor New nunca foi dropada durante 10 anos de CSGO Essa é uma skin que também você consegue com contratos de troca Você pode usar essas skins aqui inclusive nas suas versões Statue Track Porém, algo que é muito curioso nessas três skins Que fazem parte da CSGO Weapon Case e estão na raridade abaixo da AK-Case Hardened, né? São as únicas skins que a gente pode usar pra fazer um contrato de troca pra AK-Case Hardened Mas aí vai um probleminha Essas skins não chegam no float Factor New Elas param em Minimal Air E tá aí o principal motivo de ser tão difícil conseguir 661 Factor New Porque as skins da raridade abaixo dela vão até Minimal Air Então você não consegue de jeito nenhum fazer um contrato de troca Com 100% de chance pra vir uma AK-Case Hardened Factor New Você teria que adicionar várias skins complementares com o float muito baixo Essas skins Dark Water aí pra balancear o float E também é bem difícil dropar AK nessa caixa É uma caixa que tá custando 300 reais, velho Então você pensa, 300 reais cada uma abertura Fica muito caro E bom, minha opinião, pessoal Eu acho que não vai ser tão cedo que a gente vai conseguir uma 661 Statue Track Factor New E é uma skin que chega perto de 1 milhão de dólares Hipoteticamente, né? Caso ela existisse Agora vamos falar de uma faca, galera Essa daqui é a Classic Knife Crimson Web É aquele padrão de faca clássico, né? Do CS Porém, nós nunca conseguimos, até agora Uma Classic Knife Crimson Web Statue Track Factor New Essa daqui é a melhor Classic Knife Crimson existente Float 0.07 bem perto de Factor New Mas é minimal wear Portanto, mais um item aqui na nossa lista Que não existe E essa faca é irada, hein, mano? Diga-se de passagem aí Essa daqui é uma das facas em Crimson Web mais legais do CSGO Só não existe ainda em Statue Track Factor New Mas eu acho que já já alguém consegue Em comparação com a K-Gase Hardened Essa faca tá bem menos tempo no CSGO Ela foi lançada em 2019 Realmente, não se passou muito tempo ainda É por isso que não existe essa faquinha Na condição de Statue Track Factor New ainda E o mesmo vai pra Skeleton Também foi adicionada no CSGO em 2019 Ou seja, não é um item antigo E a gente nunca conseguiu ainda A melhor Blue Jam Skeleton Que é esse pattern aqui com a 03 Num float baixo Num float de Factor New Essa daqui já vai ser um pouco mais difícil Eu acho Que a faca passada Porque realmente facas Blue Jams São raríssimas A gente tem algumas facas Que até hoje não droparam Em Factor New Falando das carambas Blue Jams As mais tops e tals, né? Mas essa daqui A Skeleton 403 É um fato que eu já tenho Um pouco mais de noção do preço A Crimson Web Eu não fazia a menor noção do preço Eu acredito Que se dropasse hoje aqui Uma 403 Skeleton Factor New Ou Minimal Air também Que não existe A gente estaria falando De uma faca De mais ou menos 150 a 200 mil dólares É Quase um milhão de reais, galera E galera Falando agora Na carambit Ela tinha que entrar nessa lista Como vocês sabem Eu tenho uma Blue Jam, né? Mas essa daqui É a melhor Blue Jam de todas A 387 A gente conseguiu Uma 10 anos do CSGO Uma 387 Factor New Mas Nunca Nunca, nunca, nunca Essa faca foi dropada Em Minimal Air Que é muito estranho Tem uma Factor New E logo depois A segunda é uma Fit Tessa E essa faca Nunca foi dropada Em StatTrek Nunca Nenhum float Nunca existiu Uma carambit 387 StatTrek No CSGO Então Essa daqui A carambit 387 Factor New Que existe, né? A top 1 do mundo Que flutua aí Entre 1.5 e 2 milhões de dólares Se essa daqui Já tá cara pra cacete Imagina só Se alguém conseguisse dropar Essa carambit Em StatTrek Factor New Mano, a gente estaria falando De um item Provavelmente De 4 ao 5 milhões de dólares Só que é muito difícil Dropar uma 327 E é muito mais difícil Ela vir em StatTrek Óbvio Se a gente pega, por exemplo O segundo melhor pattern De carambit Blue Gen Que é esse daqui O 888 A gente só tem uma faca Que dropou, mano Todos esses 10 anos do CSGO Só uma carambit 88 Dropou o Minimal Air Infelizmente não temos 888 Factor New Seria muito top E chegando aí No terceiro melhor pattern De carambit Blue Gen Que é o 442 Não temos também Factor New, velho Toda a história do CSGO Só existem 3 carambits 442 dropadas A minha Uma outra Factor New E uma outra Minimal Air Se existisse Essa carambit aqui Em Factor New Cara, ia ser um arraso Provavelmente A Factor New Ia custar Acho que uns 400 ou 500 mil dólares Digo o mesmo Pra carambit 888 Caso existisse Porque não tem muita diferença De preço Da 442 Pra 888 Então essas aí Foram as skins Que nunca foram dropadas No CSGO Posso ter esquecido alguma Se você sabe alguma Deixa aqui no comentário Que eu posso fazer um vídeo no futuro E é isso A gente se vê na próxima Tamo junto, galera Falou!